Música E olha o quadro como vai ser o português mais uma vez, segunda edição dentro da festa junina do Centro Universitário Amparense. E hoje a primeira participante é a Maite, tudo bem Maite? Gente, eu vou explicar a brincadeira para a Maite como funciona. Eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil, sendo que fácil vale 10 reais, médio vale 20 reais e difícil 50. E aí Maite, quer ganhar 10, 20 ou 50? Ah não, quero 10 só. Vai no fácil? Vai no fácil. Maite, coloca a mão para mim no envelope sem olhar, tira uma palavra. Atenção pessoal que está aqui assistindo, não pode assoprar a palavra para a Maite, tá bom? Vamos dividir, eu só ensinei de vermelho. Ó, o pessoal está na torcida aqui, Maite. Ué! Uhul! Atenção, olha no quadro, a palavra é, opa, ouvidar, 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 ouvidar. E aí Maite, escreve essa palavra aí mulher e ganha 10 reais. Atenção, olha no quadro, o pessoal está na torcida aqui, Maite, acertou ou errou? Errei. Errei. Errou, errou, errou. Acertou ou errou? Errou. 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 Olha pessoal, eu vou falar uma coisa, viu? Essa torcida aqui está contra, porque a Maite acertou! Uhul! E ganhou 10 reais, Maite, muito bem. Você está de parabéns com o teu português. E olha só, o que será que significa essa palavra, ouvidar? Não sei. Tem ideia? Não? Bom, vamos ver o significado aqui para o pessoal de casa. Gente, ouvidar nada mais é do que esquecer. Olha só, esquecer ou ouvidar. Maite, parabéns seus 10 reais. Aê! Uhul! Gente, a primeira participante já saiu ganhando 10 reais. Muito bem. Uhul! E a segunda participante é a Rita. Tudo bem, Rita? Ela está, gente, ela estava conferindo desde a primeira edição. Ela estava na torcida aqui para o pessoal que participou. E agora é a vez dela. Será que a Rita vai ganhar 20 reais? Pessoal, cadê a torcida da Rita? Aê! Vai pessoal, aê! Não pode dar. Aê! Gente, essa palavra, ela vai acertar, hein? Aê! E antes, a Rita. Rita, atenção, olho no quadro. A palavra é enxúndia. Enxúndia. Rita, você vai ficar muito triste. Sabe por quê? Por quê? Porque você errou por um acento! Acredito! Eu não acredito nisso! Por um acento, gente! Mas não é metade! Vale metade! Não pode! No Como Vai Ser Poder, você tem que escrever corretamente para ganhar o dinheiro. Olha, por causa de um acento. Você não dá um acento de golfe. Você nunca mais vai esquecer uma acento na sua vida! Para ganhar o acento, mas irmão... Fica aqui, é aqui! E aí pessoal! É piorado! E o que será? Significa enxúndia. Ah, não faz ideia! Gente, nada mais é do que banha das aves, tá legal? Aí, ficou o conhecimento, né? Quem sabe na próxima aí, tá? Otávio, você viu a Rita? Eu vi, que decepção, não! Tá de um acento! Eu fiquei morrendo de dó, gente! Pena pra você, pena pra você! Olha, então, por favor, Otávio, acerte a palavra para você ganhar din-din na hora! Ô, louco! É louco, bicho! É louco! Tem que acertar! É louco! Olha, você já sabe como é que funciona a brincadeira, né? É louco! É louco! É louco! Então, tá bom! O seu português está para fácil, médio e difícil! O meu português está para fácil, mas eu vou buscar no difícil! Gente, ele vai apostar no difícil! Cadê Otávio? Otávio! 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 A palavra é estresir! Como é que é? Estresir! Estresir? Estresir! Estresir! E aí, Otávio! E aí, Otávio! Sabe por quê? Porque o S, entre dois lugares, tem som de Z, mas aí eu não sei o que significa a palavra! Eu não sei! Eu vou falar! Será que ele está certo? Acertou! A palavra é estresir com S! Gente, o que será que significa estresir? Que o Otávio acabou de perder 50 reais! E aí? Não sei! Tem nem ideia! Vamos falar para o pessoal de casa! Você fala estresir nada mais é do quê? Reproduzir! Decalcar! Ah, Otávio! Quem sabe na próxima! E a última participante de hoje é a Bia! Foda a caráter aqui na festa azulina do Centro de Investário Amparese! Dá uma giradinha aí, Bia! Uhul! E aí, Bia! Fácil, média ou difícil? Fácil! Fácil! Ela vai ganhar R$ 2,00, gente! Atenção! Olho no quadro! A palavra é colmeia! Ah, meu Deus! Isso é fácil! Não pode assoprar! 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 A palavra é colmeia! Ah, poxa vida! A palavra colmeia, ela tinha acento, agora não tem mais, sabe? Depois da reforma ortográfica, caiu o acento de colmeia! Poxa, Bia! O que será que significa colmeia, sabe? É, o que eu quero saber agora! Isso! Colmeia, para o pessoal que está em casa, nada mais é do que um enxame de abelhas! E é isso aí, gente! O quadro Como Vai Ser Português fica por aqui! Quem sabe aí na próxima semana a gente está na sua cidade, tá legal? Um beijo! Fiquem com Deus e até a próxima! 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 Legenda Adriana Zanotto